O salgueiro já está aparecendo aqui na área da armação para comemorar a colocação dele. Mas quem não está muito satisfeito com algumas notas que o salgueiro tirou é o presidente Miro Garcia. O que está chateando o senhor? Nota de muitas notas, na verdade, muito jurado. Rejoeiro, salgueiro, igual camundongo, quando a gente esquece o queijo em cima da mesa, esquece de tampar. Então no dia seguinte de manhã o queijo está todo ruído de camundongo. Mas até aí não é nada. O pior é o cidadão aí, o safadão aí, que jogou alegoria, só deu nota 10 a uma escola. Então esse cara, para mim, ele deve estar com uma doença muito séria na vida dele, que ele está desgostoso da vida. Porque eu nunca vi uma pessoa sacanear tanto homem junto, igual esse sem vergonha que jogou alegoria. Acontece que, agora eu vou divulgar ele, que ele é a faca enrustida. Então o nome dele é Mazinha, Mazinha. É o tal do Henrique Marques Carvalho. Então ele agora vai ficar conhecido no Rio de Janeiro. Uma ficha que ele sempre se enrustiu. Então o apelido dele é Mazinha. Nunca viu sem vergonha sacanear tanto homem como esse sem vergonha sacaneou. Ele sacaneou os presidentes da escola toda e toda a diretoria da escola. Ele não sabe que é uma diretoria, um presidente, trabalhar o ano todo para apresentar esse carnaval aqui. Ok. Obrigada, presidente. A gente pode ter libertado de um prazer. A comissão de frente do Salgueiro também vai fazer seu protesto contra as notas dos jurados. Eles vão desfilar com o protesto no peito. Eles não se conformam com a nota 9 que os jurados deram para eles, os três jurados. E aqui está a Suzana Braga, bailarina, ex-balarina do Municipal, que é a responsável pela coreografia da comissão de frente. Suzana, o que você achou das notas 9 e da justificativa dos jurados? Olha, a princípio eu não discuto nota. Eu acho que cada um tem direito de gostar do vermelho ou do amarelo. É aquele ditado que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho. Eu apenas acho que o jurado amarelou demais com o Salgueiro e que foi a única comissão que realmente levantou a avenida. Mas nós temos 10 do público e vamos ganhar de novo. E eu acho que isso é um problema cultural muito sério, tem que ser resolvido, porque guerreiros, digamos, de Yorubá, no caso, não podem cumprimentar como a Porta de Versailles. Então, exigir isso, que eles façam referência para a pés, é meio brabo. Mas tudo bem, a gente vai ganhar 10 do povo aí de novo. Viviane Lima. Aqui comigo na concentração do Salgueiro, o carnavalesco da escola Mário Borriello. Mário que pegou a escola, assim, meio no susto, mas que foi considerado a grande revelação desse carnaval. Mário, você estava vendo aqui comigo acompanhando o presidente do Salgueiro, Miro Garcia, reclamando inconformado com algumas notas. O que você achou dessas notas desse jurado? Olha, em primeiro lugar, eu tenho o máximo de respeito ao Sr. Miro Garcia, presidente da escola, que sempre me prestigiou e que é um grande amigo e um grande amigo do Salgueiro. Com relação às notas que os jurados me deram, agradeço a todos que me deram 10, que me deram 9, que me deram 9,5. 8,5 que um jurado me deu, achei falta de respeito, falta de conhecimento ao meu trabalho profissional, falta de respeito ao sambista, falta de respeito ao Brasil. Mas isso não vai atrapalhar esse desfile de campeão, né? Em absoluto, o bom humor é o maior possível, pra cima Salgueiro, Salgueiro para o povo, nota 10. Bom desfile. Nós vamos ao botequim do samba. Olha aí o negro que virou ouro nas terras do Salgueiro, no botequim do samba, no nosso Salgueiro. Olha o samba. Olha a beleza do samba do Salgueiro. Alô, Adelzão. Bem, está aqui no botequim o presidente da RioTur, Trajano Ribeto. É um dos homens que realizam a grande festa, o maior acontecimento artístico popular do mundo. E logicamente, um evento desses dá um grande trabalho. E nós estamos aí nos momentos finais. Em rápidas palavras, presidente, um balancinho, um balanço do que foi a grande festa. Olha, eu acho que esse carnaval superou todas as expectativas. Venceu o pessimismo de alguns, venceu o temor de outros. Foi um carnaval fantástico, pacífico, sem nenhum incidente. Toda a cidade cansou, toda a cidade cansou. A Rio Branco foi um sucesso absoluto. A Cinelândia foi um sucesso absoluto. O terreirão tem recebido milhões de pessoas. E aqui na Marquês do Sapucaí, as escolas de samba, como sempre, fazendo esse espetáculo maravilhoso. Eu acho que o Rio de Janeiro pode voltar a se orgulhar do seu carnaval. É a maior festa do mundo. Você sabe, Adelzão. Parabéns. Sargentério, vamos lá. Bom Salgueiro. Alô, Marisa Pachos. Nós já estamos aqui na bateria do Salgueiro, que daqui a pouco vai começar o Esquenta. E tem essa petizada toda aqui, que são todos os mascotes do mestre Loro, diretor de bateria, 20 anos como diretor de bateria do Salgueiro. Todos os mascotes? Não, essas são as rainhas da bateria, tem os mascotes aqui que são da bateria Mirim. Todos os mascotes do Salgueiro, são os futuros sambistas de amanhã, que já estão mostrando isso tudo que vocês viram aqui nessa avenida. Eles já sabem tocar direitinho? Ah, esse é o Tigão. Já sabe tocar o chucarzinho, vai aí. Sabe, Tigão. Fala, faz pra gente. Paulo Stein. Ok, Marisa, aí. Portela vai terminando o seu desfile nesse dia das campeãs do Carnaval de 1992. Você viu aí, né? Salgueiro tá prontinho pra pintar na passarela do samba com o seu enredo O Negro que Virou Ouro nas Terras do Salgueiro. Já, já você vai curtir tudo isso. Rede Manchete, a primeira na passarela do samba. Pronto para pintar na passarela do samba com o enredo O Negro que Virou Ouro nas Terras do Salgueiro. Vamos com a reportagem da Rede Manchete. Bia Falbo. Vai lá, Bia. Dizem, então, diga, tá. Dizem, então, diga, então. Muito obrigado, Salgueiro. Muito obrigado. Quem o fez se apaixonar por um chão E se espalhar, vem, tá. Ai, que lindo. Na cora ásia, cheia de sabor, sabor, gostoso, como um beijo de amor. Sim. Da cora ásia, cheia de sabor, sabor, gostoso, como um beijo de amor. Vem, então. O chico do café e feira, é do luxo da nobreza. Muito obrigado, Salgueiro. Mesmo o da escravidão, não, 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 não. Se o chico vira mesmo, eu cheira, filografia de cheira. Cafézinho no balcão, eu pensei até, tem até quem admite que ele dá por malpite. Ei, 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 ei. Na tonalha popular, a tonalha de cader, na ter um pouco a fé, pois o viadão já dará. Eu sei ação e sopra no vilão Eu sou velho vandigueiro, o negro que virou Pra nascer de salgueiro e sopra no vilão Eu sou velho vandigueiro, o negro que virou Pra nascer de salgueiro e sopra no vilão História, história, feira da poesia Tentação e fantasia A piscina e a arábia A natureza é tão sábia Porque de Valência O César de Lisão fará História, história, de salgueiro e sopra no vilão Que foi a terra, o sol e o ar E o vento e a praia da cor e do chão Ele vai a ver mais A cor da arábia, cheia de sabor, sabor Contudo como verde, meu amor Que a cor da arábia, cheia de sabor, sabor Contudo como verde, meu amor O salgueiro tá entrando na vida Olha só Ela toda dos compositores Ela toda dos compositores Tinha um puxador O salgueiro, o salgueiro da palcão Oi, mas tem até Tem até, tem a limite Que ele tá pro palcão Que ele tá pro palcão Que ele tá pro palcão Que a loteria popular Que ele tem que ter um bom café Foi que a terra poderá Deus, 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 Deus bei Carnaval 92. Carnaval 92. Carnaval 93. Carnaval 93. Carnaval 93. Carnaval 93. Carnaval 93. Carnaval 94. 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 Carnaval 95. 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 nas terras do Salgueiro. Ainda está rolando o desfile da Portela. Tem 81 minutos, está dentro do tempo, que é de 90 minutos. Então, Salgueiro está só aí no aquecimento ainda. Não começou o seu desfile. Agora terminou oficialmente o desfile da Portela, 9h58. O cronômetro daqui a pouquinho vai ser zerado para o início oficial do desfile do Salgueiro. Neste domingo, o repórter Arnaldo Bloch entrevista com exclusividade em Paris Chico Anísio e Zélia Cardoso de Melo para o programa de domingo, 7h30 da noite. E aí, ali a formiga. Torcedora, apaixonada do Flamengo, está aí no Salgueiro. Vamos com o repórter Solange Bastos. Vai, Solange. Bem, aqui na concentração, nós estamos com o diretor de harmonia, o Guilherme, que estreou no Salgueiro esse ano. E nós pudemos entrevistá-lo no domingo, perguntando se o Salgueiro ia corrigir o pontinho que perdeu ano passado na harmonia. Está aí o Guilherme com 3 notas 10, né, Guilherme? É isso aí, o Salgueiro está de parabéns. Você vê a felicidade, a alegria, quarto lugar. A gente não tirou o primeiro, mas quarto é quarto. A gente está aí brincando e mostrando que o Salgueiro vem bem em todos os quesitos. Minha comissão de freio, eu quero dar os parabéns pela evolução, pela riqueza nobre da avenida que vocês fizeram. Queria dar os parabéns também ao MSL de Porta Bandeira, meio ponto, gente, a gente supera ano que vem. Vamos também aí, meu Mário Borriello. Minhas alegorias estavam lindas. Mas é isso aí, o Salgueiro continua feliz. Está certo, gente? Obrigado, então. Vamos lá, Paulinstein. Ok, Solange. Já temos um minuto do desfile do Salgueiro. Olha só, vem com toda a sua garra também, a escola das cores vermelha e branca. A piscina arábia, a natureza é tão tábia, porque de marítia, o ventre é de risco alfabá, e 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 o ventre é apaixonado por o chão, e o ventre é de risco alfabá, 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 É um vestido no balcão, foi mas tem até, tem até quem admite, que ele dá um convite. É a roteirinha popular, cadê o bom café, foi viajante, onde entrará? Eu sei, não me saí, toca no vilão, foi com velho bandigueiro, o negro que virou. Tá na terra de jogueiro, toca no vilão, foi com velho bandigueiro, o negro que virou. Tá na terra de jogueiro, toca no vilão, foi com velho bandigueiro, o negro que virou. Jogueiro, jogueiro, é da sua infantilha. A piscina é arábia, a natureza é tão chávia, o que é de malícia. A cora Ásia é o que é de malícia. A da chancelha é o que foi até o céu e o céu e o céu, ele deu sem lugar. Vêm o pé se apaixonar por o céu e se espalhar. Ai, que lindo, é coraça, cheiro de amor, de amor, gostoso com um beijo de amor. É coraça, cheiro de amor, de amor, gostoso com um beijo de amor. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. E sua das grafias, só o suco, só do viramento, eu treino, filosofia de esquina. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. É coraça, cheiro de amor, de amor, gostoso com um beijo de amor. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. O autorou-se da nobreza, o autorou-se da nobreza. E sua das grafias, só o suco, só do viramento, eu treino, fila da via de esquina. O ciclo do café é a igreja, o autorou-se da nobreza. Música É isso aí amigos, é isso aí o Salgueiro. Vice-campeão de 91, quarto lugar em 92. Mas aquela escola que, independente da sua colocação, tem a força que vem de anos, de um trabalho consistente, vem de anos de uma adesão absoluta e total dos seus participantes, não só do Morro do Salgueiro, como dos seus componentes que se espalham pelos quadros da cidade. Dentro da sua trajetória ideológica, digamos assim, o Salgueiro traz um enredo de profunda conotação afro-da-feira, contando a história do café. Café que, durante muito tempo, nasceu e floresceu nas terras dos morros onde o Salgueiro está. E sem ser um enredo autobiográfico, este enredo, o negro que virou ouro nas terras dos Salgueiros, nos traz a apologia do café. A sua história. O elogio a essa semente que transforma, que transforma a economia, que transforma as pessoas, que transforma toda uma história. E é assim que esse grande estimulante, como em Pai Sinal, aqui do lado, José Carlos Rego, esse grande estimulante que é o café, é, por sua vez, o estimulante da foto salgueirense que está aí despontando e que vamos apreciar agora em toda a sua presidência. Aliás, diga-se passagem, Aron Costa, o Miro soltou aquela praga toda nos juízes de alegoria e adereço, que um deu oito e meio, outro deu nove para a Academia de Salgueiro. Mas, há um momento de sensação na apuração dos votos do juiz, foi que, por vários quesitos, a campeã, estácio de sá, e a de salgueiro vieram sustentando notas dez. Todas as outras já tinham perdido o ponto e em bateria, em harmonia, em samba e enredo, em evolução, em evolução, as duas se mantinham com as notas máximas de dez. E não foi bem em alegorias e adereços que a Academia de Salgueiro começou a descer a ladeira dessa amarga colocação. Em enredo, já o salgueiro perdeu um ponto. Um juiz deu nove e meio e o outro também deu nove e meio. Ela ficou um ponto, então, atrás do, da Estácio de Sá. Então eu calculo, já que o Miro quis botar o de alegoria e adereço num braseiro, eu calculo esse que deu pela primeira vez uma nota menor que dez, o que que o Miro vai fazer com o nome desses jogadores. No mínimo, botar naquele pilão do preto velho lá, o nome amarrado, e botar o preto velho para bater em cima. Deve estar rolando, aliás, hoje aí. E pela primeira vez na noite de hoje as arquibancadas começam a se manifestar, o público levantando, aplaudindo, cantando e dançando com o salgueiro. Que veio um desfile maravilhoso, apesar de todos os problemas com os jurados. Aliás, hoje eu estava lendo no jornal pela manhã e tem um outro jurado também que está na mira, o Jussier. E no dia da aposição, todo mundo falando desse jurado, eu disse, não, vamos aguardar. A parte dele é amigo do pessoal da mocidade, o fato da pessoa ser amiga de alguém não quer dizer que ela votava a dar a nota máxima para aquela pessoa ou para aquela escola. E se esse cidadão que eu mal conheço e não sou advogada dele, quisesse prejudicar outra escola e favorecer a mocidade, jamais ele teria dado 10 para Estácio, esse senhor Jussier. Ele deu 10 para Estácio da maneira que ele deu 10 para mais duas ou três escolas. Jussier. De alegoria, de adereço também. Pois é. Então, eu sei que realmente ele é amigo do pessoal da mocidade, como ele já fez alguns trabalhos também para a minha escola, mas nem com isso quer dizer que ele vai dar 10. E se ele quisesse prejudicar alguma escola que pudesse estar disputando com a mocidade, era exatamente para Estácio que ele não teria que dar o 10. Mas é mesmo todo fim de campeonato, todo fim de disputa, todo fim de qualquer concurso, tem sempre essas coisas. e a Liga já promete desfazer esse corpo de jurados e organizar outro para o ano. Mas vai ser sempre assim, não tem a ver. Eu não vou entrar no mérito, nem na comparação. Ele deu 8,5 para o Sogueiro, deu 10 para Abelcer. Não vou entrar nesse mérito, não seria oportuno nem próprio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não houve justiça dele, o julgamento dele em relação ao Sogueiro não foi justo, primeiro, porque as alegorias e vamos ter a oportunidade de ver agora. Mas, Haroldo, um minutinho só, o que o Miro reclamou não foi do Jussier. Não, Luiz Carlos, que ele inclusive chamou de Mazinha, não foi do Jussier. Ele deu um outro nome aí. Luiz Carlos julgou o quê? Não, alegoria e adereço. Ele acabou de dizer aqui que o Jussier... mas o Jussier também... O Jussier também pode ser julgado, mas o que o Miro se queixou lá na entrada foi desse senhor, Luiz Alguma Coisa, que julgou alegoria e adereço. Pô, mas sem personalizar, quem quer que tenha sido jogador ou jogadores na nação 3 não foram felizes em relação ao Sogueiro porque sem nenhum partido ali, sem nenhum partido frio, eu devo dizer o seguinte, e vocês vão constatar, não é minha palavra, é a visão de cada um. O Mário Boriello, que pegou o enredo pelo meio do caminho, já pegou o pão de andando, conseguiu fazer um trabalho criativo e pessoal e os carros são muito, além de serem de boa imaginação, são muito bem executados. Então, nós tivemos oito e meio e o nove, né? Dez, oito e meio e nove em alegoria e adereço. Então, oito e meio, oito e meio e o nove. Então, é o seguinte, a gente vai vir agora pra conferir, mas o trabalho do Boriello foi um trabalho que não podia merecer esta nota em vista, não é porque pegou o pão de andando ou não, mas pelo resultado que ele conseguiu. Mas melhor do que a nossa palavra, será o, será a sua visão, amigo, você que está em casa que vai ver e jogar. É, e está chegando a nossa cabine, o Salgueiro, com um enredo que vai passar pra vocês, né? tranquilamente, porque é um enredo muito bem descrito. Antes de qualquer coisa, é um enredo bem explicado, que é fundamental, né? É a linguagem da escola. Agora, eu acredito, viu, Haroldo Costa, você, como salgueirense, talvez esteja sentindo a mesma emoção do presidente da escola, do Miro Garcia, porque há 18 anos, completa agora, 18 carnavais, que a Academia do Salgueiro não vê, não tem a sensação de botar, subir ao pódio e de receber a taça de campeão. Seu último título foi em 1974, com o rei de França na ilha da Assombração, o último ano de Joãozinho 30 na Academia do Salgueiro. Haroldo, eu concordo plenamente quando você fala que as alegorias do Salgueiro estavam majestosas e destaca o trabalho do Mário Buriello, que foi um carnavalesco estreante, que pegou logo pela frente um Salgueiro, uma escola que traz uma grande responsabilidade para o carnavalesco e acho que realmente as notas foram baixas, porque o Salgueiro estava aí disputando o título, foi uma escola que passou tecnicamente perfeita também e poderia ter tido uma melhor colocação. Agora vocês veem aí a comissão de frente do Salgueiro. Maroto, eu estava deixando vocês falarem aí, mas sabe o que acontece? O manual do julgador do carnaval, ele é muito bem feito, muito bem realizado, só que eu acho que a forma como ele transmite ao julgador a forma correta de se dar as notas, eu acho que ele torna um pouco complicada a situação e às vezes o julgador até para se colocar numa posição muito coerente com a informação prestada no livro, ele acaba se confundindo ou às vezes até seguindo exatamente ao pé da letra e dentro da sua visão ele acaba por vezes até no entendimento de muita gente cometendo alguns enganos. É uma forma bastante complicada, entendeu? Só para você ter uma ideia, ele fala sobre a realização de alegorias e adereços. Ele tem concepção é a ideia das alegorias, é a criação artística das alegorias e a realização é a concretização da ideia das alegorias e a forma como a criação artística das alegorias se apresenta na avenida. Então essa parte aqui o jogador tem que dar uma nota de 3 a 6 dentro do conteúdo total. Fica muito complicado, é muito vasto o conhecimento que o jogador tem que ter e seguindo as normas da orientação da própria Liga Independente das Escolas de Samba ele às vezes vai muito ao pé da letra, ele interpreta a lei mas não dá uma de realmente de justiça e às vezes ele comete um erro talvez dentro dessa linha de raciocínio. Aí você vê a comissão de frente do Salgueiro. É uma comissão de frente que tirou 9,5 quando ela expressa perfeitamente o enredo porque ela mostra a origem africana do café e os socadores de grão que tem uma coreografia impecável uma coreografia absolutamente original ágil entendeu que lembra os trabalhos do Mercedes Batista. Como se fossem guerreiros, né muitas vezes o desenho da coreografia eles se juntam e a mão de pilão se transforma numa lança e partem para uma coreografia guerreira o que não há dúvida nenhuma denota a criatividade de quem fez para o Salna Braga. Teve 9,9,5 realmente fica difícil, né? É, a Aroida inclusive da planta do frente ela é formada por bailarinos realmente você vê que eles são super atenciosos super profissionais a frente como pivô dá o José Antônio que é bailarino de escala e que é curioso José Antônio mora no Vidigal e ele tem um grupo de dança afro que sai em duas ou três escolas que ele ensaia no quintal da casa dele que é minúsculo então ele vem com 40 pessoas lá do Vidigal as fantasias eles mesmo fazem e fazem questão de abrilhantar o carnaval e aí estão no Salgueiro fazendo uma coreografia lindíssima eles sim anotam a massa de uma ou de outra forma de quando em vez um dos componentes aqui do setor de crítica da manchete oferece sugestões das escolas de samba no sentido da colaboração que estamos todos nós aqui de uma ou de outra forma vinculados a essa arte de cultura popular que é a escola de samba eu gostaria de sugerir aos dirigentes do Salgueiro que lessem a justificativa dos jurados que quando o jurado não dá a nota máxima ele está obrigado pelo regulamento a justificar porque que ele não deu eu aconselho não só a direção do Salgueiro uma direção de todas as escolas que se julgarem insatisfeitas para que pegue a justificativa do Salgueiro do Salgueiro do Salgueiro